Amigos da Lagoa TV, esta segunda-feira traz reflexões e, entre elas, o recado que foi passado pelas urnas. 57 municípios brasileiros, entre elas capitais com mais de 200 mil habitantes das cidades do interior, tiveram eleições para o segundo turno. E estas eleições deixaram nas urnas um claro recado. Recado para os extremistas de esquerda e de direita. Os extremistas de esquerda liderados antes pelo PT, que está falecendo, e os direitistas pelo grupo do Bolsonaro. Pois os partidos de centro-esquerda ou centro-direita, liderados pelo MDB, DEM e PSDB, acabaram papando a grande maioria dos votos. Destaque-se São Paulo, onde Bruno Covas concorreu à reeleição. Fez 60% dos votos válidos contra 40% do desafiante Boulos, que acabou com o PT na capital bandeirante. Aqui no Rio Grande do Sul, de cinco locais onde tivemos o segundo turno, o MDB levou a capital. Ganhou o Melo da Manuela. Em Caxias do Sul, ganhou o PSDB. Em Santa Maria, PSDB. E em Pelotas, a Paula também ganhou pelo PSDB. Foi uma vitória do governador, sim, foi do partido, mas foi, principalmente, uma resposta negativa ao radicalismo. E as urnas deixam claro, para quem quiser continuar na política, que ouça e ponha em prática este recado que ficou expresso neste segundo turno. Quem quiser agir com radicalismo não vai vencer nem o Covid, nem o desemprego e muito menos as próximas eleições. Esta é a nossa opinião, agradecendo a Laureci, que tem sido a responsável pelas belas imagens que nós temos levado a todos vocês da Lagoa TV.